É uma pena ver um caminhão de craque sem um balondor na mão Tanta lenda sem erguer um prêmio de melhor desse mundão Sei que todo ano tem um parça que voa com turbo Mas com o Ibra sem ganhar essa bagaça eu juro que não durmo FIFA, vê se dá seus pulos Oh FIFA, dá um troféu pros caras Dona FIFA, isso não vai custar nada Oh FIFA, não governa e fabrica pra essa turma inteira Oh FIFA, seja educada, não vacile e dá o prêmio pros caras Fabrica nem que seja de argila ou lata de cerveja Se depender de mim pra esses caras ganharem o prêmio de melhor do mundo Eu mesmo meto a mão e fabrico Dona FIFA só me faz arrecer Até sei que com o E.T. e o Robonaldo é dura a competição Lê, 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 lê Mas imagina a FIFA premiando o chave, iniesta e o bufão Pensa se o Neymar se aposentar sem ser melhor do mundo E ser chato igual comida de Natal com o Vapá sem tudo Oh FIFA, vê se dá seus pulos Oh FIFA, dá um troféu pros caras Dona FIFA, isso não vai custar nada Oh FIFA, não bobeia e fabrica pra essa turma inteira Oh FIFA, seja educada, não vacile e dá o prêmio pros caras Fábrica, nem que seja de argila ou lata de cerveja